Música Relacionamento entre Sugar Daddy e adolescente maior de 14 anos configura crime de exploração sexual. O entendimento é da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. As redes sociais estão aí para conectar as pessoas. Cada um tem um propósito para usar as plataformas. Tem gente, por exemplo, que utiliza o mundo virtual para encontrar companhia em troca de benefícios econômicos. São páginas específicas onde interessados se cadastram para conhecer pessoas dispostas a bancar ou serem bancadas por alguém. São as plataformas de relacionamento Sugar. Sugar Daddy ou Mami descreve uma pessoa mais velha, geralmente economicamente estável, que oferece suporte financeiro e benefícios materiais a uma pessoa mais jovem, chamada de Sugar Baby, em troca de companhia, relacionamento amoroso ou favores sexuais. A questão é quando a relação Sugar envolve menores entre 14 e 18 anos de idade. Foi o que ocorreu em 2021. Na ocasião, um americano conheceu uma menina de 14 anos em um site e prometeu ajudá-la na carreira de influencer digital. Para isso, a menor foi submetida a atos libidinosos. O estrangeiro foi condenado a 10 anos de prisão em primeira instância. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reduziu a pena para 4 anos e 8 meses. A condenação foi mantida pela 5ª turma do STJ. O relator do caso foi o ministro Ribeiro Dantas. Ele fundamentou o voto com base no artigo 218b, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal. A lei prevê reclusão de 4 a 10 anos para quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14 anos. Para o relator, a legislação estabelece penas rigorosas para aqueles que facilitam ou promovem a prostituição ou outra forma de exploração sexual de menores de 18 anos. O ministro lembrou que a violação da lei fere os princípios de proteção à dignidade e ao desenvolvimento saudável dos jovens. Ainda durante o julgamento, Ribeiro Dantas explicou que a intenção da lei é prevenir que adultos usem de manipulação, poder econômico ou influência para envolver adolescentes em práticas sexuais. Ele comentou também dos desafios atuais da proteção aos menores expostos mais cedo a conteúdos sexuais, tanto das redes sociais quanto em sites de conteúdo adulto. Para além disso, ele ponderou sobre a falta de educação sexual adequada que proporciona aos menores informações sobre consentimento, limites pessoais e respeito mútuo. Esta especialista em adolescência ressalta que as famílias devem acompanhar como os filhos e filhas utilizam as redes sociais, quais assuntos acessam, quais pessoas se relacionam, que conteúdos têm curiosidade em ver. Quanto mais diálogo, mais proteção aos menores. O meu papel é cuidar. Então, para cuidar, eu tenho que ter meios para cuidar. E um desses meios é supervisionar a internet. Afinal de contas, é uma janela para o mundo. Tudo pode acontecer por ali, de bom e de ruim.